As lágrimas são sinônimo de alívio para quem aguardava ansioso a chegada da família. Eu fiquei um pouco preocupado, mas graças a Deus, né? Tem cá minha filha. Deus está no controle, né? Graças a Deus. Graças a Deus estamos todo mundo junto, em casa. E a preocupação com o nosso filho também, né? Os passageiros desembarcaram no aeroporto Santa Genoveva, ainda assustados com tudo o que aconteceu. Até parar, o coração dispara. E a gente fica muito pensando na nossa vida. Graças a Deus foi tudo muito bem. 106 passageiros levaram um susto no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O avião em que estavam fez um pouso forçado. A aeronave decolou do aeroporto Santos Dumont. Dez minutos depois, um pássaro colidiu com o avião. Uma das turbinas parou de funcionar, obrigando o piloto a fazer um pouso forçado. Aí teve gente que se assustou, né? Porque deu um estouro muito forte, né? Aí entrou um pássaro, parece que foi o que foi avisado, e deu um estouro, né? E aí deu aquela redução de velocidade do avião, né? Deu para perceber que ele perdeu potência, né? E aí deu a segurada, foi bem forte. A tripulação ficou calma, todo mundo apreensivo, mas ninguém entrou em desespero. E assim que aterrizou, todo mundo bateu palma, mas foi tranquilo, assim, não foi nada desesperador, né? Os passageiros tiveram que desembarcar e seguiram viagem em outros voos para a Goiânia. A empresa Azul disse em nota que prestou toda a assistência necessária aos passageiros. Lamentou o incidente e lembrou que as medidas adotadas durante o voo foram necessárias para garantir a segurança das operações realizadas pela empresa. Mas como uma ave de pequeno porte pode colocar em risco a vida de tantas pessoas? Um pombo ou uma ave que tenha 500 gramas, por exemplo, um quero-quero, que é uma ave pequena de 300 gramas, mas se você remessa essa massa a 300, 400 por hora contra a superfície, contra o metal, contra o motor, sim, é capaz de destruir o motor, sim, esse motor tem que ser retirado, tem que ser feito a revisão ou até mesmo substituído. O especialista em direito aeronáutico explicou também o que acontece a partir de agora. O prejuízo para a empresa é enorme, com um detalhe, não é apenas a empresa que vai arcar com isso, porque a empresa contrata seguros. O seguro talvez vai ressarcir parte disso para a empresa. Agora, a seguradora vai querer ir atrás da fonte de quem produziu esse prejuízo, de quem não observou as leis. Geralmente, costuma ser o próprio Estado. Então, novamente, nós podemos pagar essa conta através das ações regressivas que a seguradora tem direito de entrar para reaver os prejuízos que teve que pagar.